Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já cheguei de viagem, já vim direto aqui, cheguei a 3 horas da tarde, eu descansei. Agora eu vim fazer um vídeo pra vocês dessas bonitezas que tá com 4 dias, gente. Olha só, eles nasceram na quinta, né? Eu viajei na sexta-feira, foi na quinta que eu trouxe eles pra cá. Olha o quão que eles estão espertinhos. Como eu sou espertinho. Estão todos lindinhos. Falta 6 dias pra fazer já a primeira vacina. Os primeiros 10 dias de vida deles, gente, pra quem não sabe, faz aí a primeira vacina, viu? A primeira vacina é da boba, que ela faz entrar entre a coxinha da asa. Oi, bebê! Oi! Agora vamos ver aqui os menininhos arteiros. Fala, olha quanto um menininho. Ixi, mas o Vantulho teçou a boba aqui pra vocês comerem até falar, chega, né? Falta por a comida. Eu vou lá em cima buscar um verdinho pra eles, porque eles gostam muito. Vou lá buscar... É o Meirão, o Meirão tem. Eles gostam demais. Acho que enjoaram das abóboras já, olha. E aqui, ó, é as angolinhas, gente. Tirei alguns pintinhos que estavam fraquinhos ali. Dali, passei pra cá antes de viajar, ó. Tem esse aqui, esse aqui que sobe no meu braço. Tirei ele, porque eles estavam pisoteando. Eu tenho que trocar a comida deles. Olha, tá vendo que não tem comida, gente? Esse tá fraquinho, né? Vou trocar a água, tá cheio, mas olha só. Suja. Então, aqui tem cinco, quatro pintinhos. Eu coloquei aqui junto com elas. Aqui, ó, como é que ele fica comigo, gente. A mamãe cegou, gente. Oi, sabe, não? A mamãe cegou. Fala, oi, gente. Agora eu vou ter carinho. A minha mãe chegou. Ai, que gracinha, gente do céu. Né, fofura? Né? Vamos tomar a vitamina, vamos. Olha como é que ele tá com... Bom, tem comida no papo. Eu vou pôr comida nova aqui. Opa! Ai, ai, meu pecoço. Eu vou trocar a comidinha deles. Oi, gente. Como eu já mostrei essa vitamina aqui pra vocês, não vai descer, não. Fica aí. Eu não quero que ele desce. Olha aqui. Eu não posso vir da porta que ele vem também. Esse hidrovite aqui é muito bom quando eles estão assim, ó. Com o biquinho meio grande, não quer comer direito. Papinho meio vazio. Franzininho. Franzininho. Então, essa vitamina aqui, olha, é muito boa pra levantar eles, tá bom? Então, aqui eu vou colocar dez... Opa! Já foi mais de três gotas. Há um tantinho assim, ó. Umas quinze gotas, ó. Eu coloco. Então, a semana... Quando eles nasceram, eu dei. Vocês viram aí? Porque são da remessa passada. Então, a água fica amarelinha assim. Deixa eu encaixar aqui certinho. Então, como essa semana é eu que cuido deles, eu já cheguei de viagem, graças a Deus. Estava bastante preocupada com os meus bichinhos. E aí, essa semana é a semana deles tomarem essa vitamina aqui. Gente, mas tem muita vitamina. Vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Ou dez, quinze gotas, depende do tamanho deles. Olha, ele já tá um grande, olha. Já pode pôr quinze gotinhas. E quando é pequenininho, eu ponho dez gotinhas. Ou uma tampinha. E um litro daquele ali de água, olha. Então, olha quanto tipo de vitamina tem, gente. Não dá pra ver, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu aproximar a câmera bem pertinho pra vocês verem. Olha aqui. Olha quanto tipo de vitamina, ó. Tá vendo só? Olha. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, colina, sódio. Tá vendo? Potássio. Potássio é muito bom pra musculatura deles, né? Estão fraquinhos. Cálcio. Bastante licídio. Olha quanta vitamina, gente. Então, eu recomendo pros criadouros aí comprar. Porque, na verdade, eu tenho um amigo que eu vou lá comprar vacina e ele é especialista nisso, viu, gente? Então, ele falou, olha, seus pintinhos não vão morrer mais, dá esse aqui. Ó, esse aqui também tá com o bico grande, mas tá com o papão cheio, ó. Então, eles comem folhinha com bastante vitamina, comem abóbora, comem essa mistura aqui de milho, né? Com farelo de soja, que também é rico, né? E vitaminas e isoflavona. Então, gente, só morre mesmo, só se der algum crepe diferente que eu não sei. Mas o que eu cuido bem, eu cuido. Olha esses daqui pra vocês verem que eu venho dando vitamina. O tanto que cresceram, eles estão com... Esses dias, eles estavam com quinta-feira, com 30 dias. Eles já estão com 35 dias, 34 dias. Hoje, 34 dias. E olha o tamanho dessas crianças. A semana passada eu dei a aerovite pra eles. Agora, essa semana, não vou dar. Vou pôr aqui a comida pra eles e vou buscar a folha. Olha pra vocês verem que maravilha de pintinhos. Pode soltar tranquilo aqui pra baixo, que eles sobrevivem. Igual esses daqui no meio dos grandes, gente. Vou buscar a folha ali em cima. E pra esses daqui, agora... Já vou começar essa semana a dar a vitamina. Já vou até pegar aqui a aguinha deles. Olha, gente, aqui eu vou colocar só meia tampinha, tá? Por quê? Porque é meio... Ó, só isso aqui. Porque tá meio... Tamborzinho de água. Então, como amanhã eu tenho que trocar dos manhã cedo... Então, eu não vou ficar riscando, pondo muito remédio. Porque vai estragar os remédios, né? Porque até amanhã cedo... É bom que eles tomam meio só. Porque ali tem bastante. Por isso que eu coloquei... Menos do de cheio também coloquei, né? Ó, agora eles tomam essa vitamininha aí. Já coloquei comidinha nova. Ali, agora eu vou buscar a folha. Porque estão o papo explodindo. Comeram bastante abóbora. Vou buscar a folha. Olha lá como é que a galinha bebe também. É bom pra galinha beber. Porque ela fica, gente, quase... Mais de 20 dias no ninho, né? Então, pra ela é muito bom essa água. Olha como é que eles bebem, tá vendo? E essa água pra eles é um remédio maravilhoso. Tá vendo só? Né, Tiki? Né, Tiki? Vocês são lindos. Tudo espertinho, com o papinho cheio. Vou ligar a luz da câmera. Pra vocês verem melhor, ó. Fui buscar o almeirão lá em cima. Olha que bonito. Olha aqui, quer ver? Olha como é que eles gostam de folha, gente. É incrível, né? É incrível, né? Vou colocar ali, ó. Na cerca. Mas daqui a pouco não tem mais nada. Isso aqui é almeirão, viu? Mas eles estão com o papo muito cheio. Então... Mas eles gostam muito de folha. Vou dar pros pequenininhos também. Não, senhor. Eu já coloquei lá no chão e lá fora pra você. Só tem esses dois pés. Lá fora tem. Olha quanto que eu joguei lá pras galinhas. Ó. Vou deixar aqui. Come. Essa marisca, essas agolas, né, gente? Hum, que coisa é essa? Não acostuma com a gente de jeito nenhum. E elas amam. Elas amam isso aí também. Elas tiram uma bicada e saem correndo, que é uma louca. Ó. Isso. Come gostosinho, come. Ó, pequenininho, gente. Ó. Eu acho muito engraçadinho eles comerem folha. E olha ali, gente. E ainda não ter tomado o outro. Ó, ó, ó. Ê, ventilador. Fez vento aqui em mim e poeira. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Esses são os mocinhos. Fora que tem lá fora. Eu acho que eles já comem. Ó. Ó. Eita, que coisa boa, mamãe. Quando a senhora chega e dá papar bom pra nós. Olha só. Gente, eles gostam de carinho. Eles gostam de comer bem. Eles gostam de conversa com eles. Ó, tá dando sol. Desculpa aí. É bom pra galinha. Eles não comeram a sementinha, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui embaixo, que esses daqui já devoram. Ó, tá vendo como gostam da semente, ó. É porque são pequenininhos, né, gente? Na gargantinha deles não passa semente. Você tá querendo dar comidona pra mim? Não posso. Não posso. Se a mãe não pica e dá no biquinho deles. Eles comem. Gente, eu vou ficando por aqui, que o vídeo já tá extenso. Muito obrigada a todos que ficaram comigo, que me seguem. Que vejam todo esse vídeo. Não esqueça de deixar o like aí pra mim, pro nosso canal subir cada dia a mais. Tá bom, gente? E também não se esqueça de compartilhar, que eu agradeço todos vocês e todo o meu coração. Quem fizer isso, quem puder, faça, viu? Ativa o sininho pras novas notificações. E também, eu convido aqueles novos que vêm chegando agora, que não só visualiza, não. Se inscreva, gente, no canal, tá bom? Se inscreva no canal aí pra ajudar o canal, tá bom? A crescer. E fazer parte da família Viva a Vida Campos e Flores. Ok, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de todos grandemente. E até amanhã, se Deus nos permitir, com outro vídeo eu volto com vocês. Viu? Tchau.